Vai sobrar um 4x4, o tanquezada, F99 Noise. Exatamente, o top 2 chegou aqui, tanto na tabela como no final de queda também. E o melhor posicionamento da equipe da F99 que vai administrando. A Noise precisa avançar, o Leozinho já chega, volta o primeiro time avançado. Muitos jogadores da Noise que não conseguem sair do seu lugar. Leozinho chegando pela esquerda junto com o Next e o Mito. São 3 jogadores da equipe de uma Noise, enquanto que nós temos lá pela direita. O jogador turzinho vai fazer a diferença, mas 2 jogadores da Noise já caíram. A F99 vem para o Amazon, olha a devolução. O Greg Rafa consegue nocar o Mito. Resta apenas um jogador da equipe da Noise que é o Tour. Ele vem trabalhando com só a WM. Ele mandou a primeira, acabou errando. A M Joe é pegando o cover do seu gelo, enquanto que nós temos a primeira do Greg Curegui. Porém, não foi o suficiente. Boa!